Passando aqui ó, chegando em Pissaras, olha quem é que tá de carona aqui ó, Renan Bolsonaro tá? Tudo bom? Tá dentro de caminhão aqui ó Tô conhecendo aí como quer ser um caminhoneiro, como quer a vida dele, honesta, e tamo junto aí, ok? Agora é o seguinte, pena que aqui não entra ladrão, senão ia convidar os filhos do fantasma, presidente da república, que dizem né? Mas ladrão aqui não tem vez Sabe onde é que eu peguei ele pra trazer de carona? Pô, seu irmão dá o só que tá já aí Eu faço um desafio, vão vocês ali, pra ver se vocês vão ser bem recebidos ali pelo povo ali Mas é coisa de verdade, tá? Não é montagem, não é nada Eu tô com um caminhão aqui viajando, indo pro interior de São Paulo Renan Bolsonaro aqui comigo, ó, beleza? Ó, sem mimimi, cheguei lá, perguntei se podia E até pissarras ali pra ver como que é Tá dentro do caminhão, viajar dentro do caminhão, tá ok? E sem corte, tudo no preto e no branco Vida real, vida real E aqui é tranquilo Aqui o relógio pode largar ali, ó Celular que ninguém vai afanar nada aqui Ladrão aqui não tem vez Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.